Para garantir que os homens cuidem melhor da saúde e procurem atendimento médico preventivamente, foi criada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Entre os objetivos está o de alertar a população masculina sobre a prevenção de doenças como o câncer de próstata, além de ampliar o acesso aos serviços de saúde. No Ambulatório do Homem, em Sobradinho, no Distrito Federal, é comum ver os pacientes chegarem para consultas de rotina acompanhados por mulheres. É o caso de José. Para cuidar da saúde, ele conta com o apoio da esposa Antônia. Eu ouço o que a médica fala, porque se tem uma dieta, alguma coisa, eu posso acompanhar, porque se deixar só por conta dele, ele não segue direitinho. O homem é que é mais medroso, tem medo um pouquinho, não é bicho de sede de cabeça. É um exame normal. Assim como a mulher faz o exame dela, de ginecologia, alguma coisa assim, o homem também pode fazer normalmente um exame de urologia, um exame de toque, um exame de sangue, um exame de ecografia, e só faz bem para a saúde. Com Edmilson, de 60 anos, a situação não é diferente. Quem cuida de mim é a minha família. Aí minha esposa sempre me leva nos médicos. Ele era motorista e não conseguia renovar a habilitação porque não passava no exame de vista, mas mesmo assim não procurava atendimento. A esposa teve de marcar a consulta no nome dela para que ele a acompanhasse. E foi assim que Edmilson descobriu que tinha diabetes. Ele não queria ir, né? Aí falei para ele que era eu que ia fazer o exame e precisava da companhia dele. Aí ele foi comigo, só que na hora lá o médico que atendeu foi ele, né? Aí constou que ele já tinha perdido uma visão e só tinha 30% da outra, né? E não deu tempo para fazer a cirurgia por causa da teimosia dele. Cícero é casado, mas foi ao ambulatório sozinho. Ele arrisca dizer as razões para os homens evitarem tanto as consultas médicas. Fica com receio, né? Receio assim de descobrir doença e às vezes até mais tímido, com vergonha das coisas. Porque o homem é aquele estilo mais machista, né? A gente vê aí, quando fala em exame de próstata, o cara pensa que é coisa do outro mundo. Ele diz, eu não vou fazer de jeito nenhum. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, em 2012 são estimados mais de 60 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Para alertar a população masculina sobre doenças como câncer de próstata, o Ministério da Saúde lançou em 2009 a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, além de facilitar e ampliar ações e serviços para a saúde dos homens. Neste mês de novembro, foram liberados mais de 4 milhões de reais para municípios que desenvolverem ações nesta área. O Ambulatório do Homem, em Sobradinho, por exemplo, é um projeto inovador para aumentar a frequência de homens nos consultórios. Atende somente ao perfil masculino e tornou-se referência no país. Ele não tem a rotina nem o hábito de procurar o centro de saúde para prevenção. Quando ele procura o sistema de saúde, ele procura na emergência. Ele já vai para fazer, porque já está doente. E aqui dentro a gente está tentando desconstruir isso. A gente começou um trabalho em 2009 com o objetivo de trazer o homem ainda saudável para o sistema de saúde. A saúde é a Ł向ia Média 2. E aí Obrigado.